E aí, bora para mais uma edição do Cloud News, onde trago todas as novidades e resumidas para você no mundo do Cloud Game. E hoje a gente vai ter a nova edição do GeForce Now e a expansão da BoosterOide em uma nova região com novos servidores. Então bora lá! Olha, BoosterOide realmente não está perdendo tempo e está expandindo ainda mais o seu serviço em várias partes do mundo. E dessa vez quem vai receber um novo servidor será a Croácia. Uma pequena correçãozinha aqui, tá? Não é bem o BoosterOide que vai levar o servidor até a Croácia, mas é uma parceria com essa empresa de telecomunicação chamada Telecom. Então não é bem o BoosterOide que vai colocar um servidor lá dentro. Simplesmente é essa empresa de telecomunicações que vai se virar lá na Croácia. E agora segue o resto do vídeo. Já que o próprio BoosterOide está fazendo uma parceria com uma empresa de telecomunicações chamada Telecom com K. E essa telecom é líder global no quesito telecomunicações. E assim vai fazer uma bela parceria com o BoosterOide Cloud Game. Para levar seu extenso catálogo e muito bacana para o pessoal da Croácia. Ó, se você quiser assinar o BoosterOide, corre o primeiro comentário fixado que tem o link para você assinar. Tem muito jogo online, ó. Ah, eu já estava até esquecendo. O aplicativo do Game Pass no PC foi atualizado, mas não teve nada de interessante. A qualidade do Excel ainda continua a mesma e o recurso de mouse e teclado ainda não foi implementado. Mas algumas correções de bugs e... só. E o GeForce não vai receber uma nova atualização que é a 2.0.49. Onde vai trazer uma novidade até que interessante, que é uma novidade visual. Onde simplesmente agora quando você for abrir um jogo, a tela simplesmente vai mostrar o jogo que está sendo carregado no caso. Então enquanto você espera caso você estiver numa fila, vai aparecer o jogo que você clicou para jogar. Isso é interessante que mostra aí um papel de parede realmente de cada jogo que você for jogar. Isso deixa o visual do GeForce não mais bacana, né? Mais interessante. E também o botão pronto foi expandido para a tela inteira. Lembrando que isso é apenas na versão de PC, no aplicativo e também no navegador. Para celular não vai ter essa possibilidade ainda. E de resto, as correções normais que acontecem. O GeForce não, né? Correções de bugs e etc. Mas nada de tão grande assim. É apenas isso mesmo. A atualização visual. E no mais, eu vejo você num próximo vídeo. Até mais e... Falou!